o salve rapaziada estamos de volta aqui mais uma vez e se você tá passando dor de cabeça e com esse encurtador de link aqui que você já tá vendo qual é eu tenho aqui hoje para vocês a solução tá então você vai clicar sobre ele tá como eu fiz agora você vai clicar não sou do robô fechou e aí nós vamos agora clicar em free acesso o ítio a 10 aí galera eu vou fechar aqui tá ele vai contar os segundinhos aqui vou fechar deixou clica de nome free acesso nós vamos esperar o que vai acontecer galera cada caso é um caso e a gente vai tá mostrando um passo a passo tá bom no meu caso aqui já apareceu de cara o que eu já passei pelas etapas tá rapaziada mas a gente vai clicar em outro aqui para vocês verem como é que funciona de fato tá daqui eu já vou baixar ele aqui vou mostrar para vocês como é que faz tá eu vou clicar nesse daqui é um aplicativo aqui uma pk hacker não sei lá o que acho é que eu não sou robô que o sistema já identificou que eu já tinha baixado aquele arquivo então eu pulei algumas etapas aqui então vou clicar de novo aqui como vocês estão vendo né vou esperar o segundo contar isso aqui eu tô clicando em outra situação aqui tá eu vou clicar aqui de novo para mostrar para vocês como é que o que vai acontecer nessa trajetória aqui tá vou clicar clicar de novo aqui vai aparecer de novo vou esperar o segundo descontar e a passar é perto e o dono do arquivo programa desse jeito por isso tenta dificuldade para baixar tá vendo e não casa é quando vocês forem baixar vocês não vão ter essa dificuldade tá então vocês estão vendo a dificuldade que tá sendo fazendo para baixar né bom então é nesse caso aqui galera eu vou pular tá aqui é uma situação e pode ser o navegador tá bom às vezes pode ser o navegador né mas você vê que eu já baixei um arquivo aqui tá facilmente esse arquivo aqui é do canal tá então quando é do canal aqui você não vai ter esse problema não entendeu então eu só vou mostrar aqui a título de exemplo eu vou testar esse aqui é de outro de outro canal Oi e nós vamos estar sendo redirecionado aqui igualmente como a gente fez ali né tá vendo aqui já deu certo tá então nós vamos também forçar outro exemplo aqui tá quando eu achar eu até trago para vocês mas essa parte aqui que é o problema tá é um dos problemas né você observa que seu executar aqui já tem uma que adiantado ó mas eu não vou mostrar isso aqui não porque senão vocês não vão entender nada então eu vou começar do início tá bom deixa eu fechar esse daqui vou clicar nesse e você vai executar e a tá tá interrompendo então vou fechar isso aqui senão eu vou passar um nervoso aqui ó beleza vou finalizar esse daqui tá atrapalhando vamos executar esse daqui a primeira vez vai ser assim para vocês eu tava fazendo uma ali tá certo se aparecer coisa de propaganda aqui você tem que recusar tá bom que nem aqui ó vou recusar e vou recusar são softwares e agora você vai executar aqui e olha o que vai acontecer essa página vai abrir e olha o que vai acontecer ela simplesmente vai fechar e eu chegar uma hora que ela vai fechar tá vendo fechou dá um sinal de que você vai ter que ver que nas configurações e nas configurações você vai aplicativo você vai aplicativo padrão e você vai você vai trocar esse navegador aqui tá fechando vai clicar e vai colocar o predix ou outro navegador de preferência um chrome aí nós vamos de novo clicar lá fazer o mesmo procedimento e é coisa e executa e observa olha só que aconteceu abriu entendeu aí você vem aqui baixa entendeu então esse vídeo é para você que tá passando nervoso entendeu você que tá baixando arquivo então rapaziada eu vou gravar por exemplo número dois tá esse aqui é outra situação que pode acontecer com você está bem eu tô baixando outro arquivo aqui o Windows 7 ultralight eu vou enfriar acesso vou fechar aqui ó tá contando segundos aí quando terminar você fecha clica em enfriar acesso de novo isso em 2022 tá rapaziada tem um antes vídeo aí de outros anos do ano passado esse aqui atualizado é no meu caso aqui aqui não pediu né mas vamos clicar em outra coisa aqui ó e eu tô clicando em outra coisa aqui eu vou clicar em free acesso tá igualmente que uma gente fez vamos fechar aqui vamos contar o segundo fechar e acesso aí e aí beleza galera chegamos aqui ó e acesso de novo e esse tá chato de passar hein cara que programou que fez isso o tom do arquivo tá vendo esse aqui passou fácil entendeu esse aqui vou mostrar no celular tá rapaziada tô no celular aqui ó tá certo agora bora bora vendo celular como é que funciona vou clicar aqui no link aqui ó e aí ó e aí ó tá vendo celular celular e aqui é um Windows aqui é a ISO vai clicar em free tá o que você vai baixar esse índice aqui tá ele vai pedir não só você vai colocar por enquanto nem todos o link vai vir com esse negócio aqui, tá? Vamos clicar aqui. Beleza. Agora nós vamos clicar em Free Access. Vai aparecer isso aqui, você vai clicar no X. Ele vai contar os segundos aqui, vou fazer fecha. Quando terminar, fechou. Agora nós vamos clicar em Free Access. De novo. Aí apareceu, entendeu? Então é assim que vai acontecer, tá? Nesse caso sim, tá? Em outros não.